Qual que é o jeito mais barato pra você conseguir imigrar aqui pro Canadá? Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Lúcia, eu cheguei aqui no Canadá no ano de 2019. Eu cheguei aqui como estudante internacional, assim como muitos de vocês. Eu vim pra cá pensando numa aplicação pra residência permanente, mas no meio do caminho ali eu me vi em várias encruzilhadas e eu acabei, hoje eu tenho essa serenidade, que eu acabei escolhendo uma das vias mais caras pra conseguir imigrar aqui pro Canadá. Por causa da minha história, eu acabei estudando sobre vários programas de imigração, inclusive eu fiz uma viagem exploratória por todo o Canadá, eu passei pelas 10 províncias do país. Hoje eu conheço mais de 65 cidades justamente por isso, porque eu queria conhecer mais o país e conhecer mais oportunidades pras pessoas que ainda estão no Brasil e que querem vir aqui pro Canadá. Sendo assim, nesse vídeo a gente vai conversar sobre uma das formas mais baratas de você conseguir chegar aqui no país. Pra isso você precisa ter algumas coisas em mente. Há muitas profissões que aqui no Canadá elas são muito valorizadas, que são as profissões em demanda. Há muitas empresas que acabam investindo em profissionais qualificados dessas áreas em demanda pra que eles venham aqui pro Canadá pra suprir essa necessidade de mão de obra. Então é fato sim que o Canadá ele precisa de trabalhadores com tudo. São trabalhadores qualificados em áreas específicas. Então se porventura a sua profissão ela estiver nessa lista de áreas em demanda, certamente vai ser muito mais fácil e muito mais barato você conseguir imigrar aqui pro Canadá. Então beleza Lucy, eu já entendi que é muito mais barato e muito mais fácil de imigrar se eu estiver numa dessas profissões que são das áreas em demanda. Mas aonde que eu encontro essa informação das profissões em demanda? Há muitos sites que eles acabam listando essas profissões, inclusive os sites de busca de emprego. Aqui no Canadá, dois sites bem interessantes pra você aí pesquisar sobre as vagas de trabalho são o Indeed e o Job Bank. Inclusive o Job Bank é o site oficial do Canadá. Muitos empregadores, eles utilizam esse site pra inclusive postar as vagas de trabalho lá. E se nenhum canadense se interessar, isso abre margem pra eles conseguirem contratar funcionários estrangeiros. Quem nunca aí ouviu falar da LMA, é a Labor Market Impact Assessment. Que esse é um documento que o empregador pode precisar na hora de contratar um funcionário estrangeiro. Então muita gente acaba falando, poxa, essa Job Offer precisa de LMA ou não precisa de LMA? Então esse é o documento que o empregador pode precisar na hora de contratar um estrangeiro. Então essas informações são cruciais de você saber na hora de você buscar por trabalho aqui no Canadá. Inclusive o site Job Bank, que é o site oficial aqui do Canadá, pra você conseguir procurar por emprego, ele tem várias ferramentas interessantes pra você saber das áreas em demanda. Eles lançaram recentemente uma nova ferramenta onde você consegue mais informações sobre a sua área de trabalho. Quais são as províncias onde é mais fácil você conseguir emprego, onde a sua área tem mais ofertas de trabalho. Então até vou mostrar essa ferramenta pra vocês. Então esse daqui é o site do Job Bank, como você pode ver, ele é um site do governo do Canadá. E com essa ferramenta você consegue encontrar informações sobre o mercado de trabalho. Então se você selecionar aqui a sua ocupação, como por exemplo, um funcionário da área de IT, vamos colocar aqui Business Analyst, o NOC 2171, você pode selecionar pela cidade ou apenas no explorar. Então aqui vai abrir um mapa onde ele fala quais são as melhores áreas do Canadá pra você conseguir trabalho. Então como você pode ver aqui nessa margem, onde tem essa área no verde mais escuro, é que é uma boa área de trabalho e assim ela vem pra uma área justa, limitada ou desconhecida. Então como você pode ver aqui na área dos territórios, que é Yukon, Northwest Territories e Nunavut, é desconhecida, mas áreas como Quebec, por exemplo, área de Nova Scotia, Ontário, Manitoba, Saskatchewan, ela é muito boa, tá nos melhores níveis aqui do Rank, mas em Alberta ela tem uma área justa, considerada justa pelo Job Bank. E logo aqui embaixo você consegue ver mais informações sobre a área, você consegue ler todo o perfil ocupacional, você também consegue verificar por província onde essas áreas são mais interessantes. Então por exemplo, em Prince Edward Island, também é considerada justa, Alberta é considerada justa, nas demais ela é considerada uma boa área de trabalho. Aqui embaixo tem uma média salarial, então 38 dólares e 46 centavos é a média salarial pra um analista de sistemas. E uma das informações mais interessantes, na minha opinião, é em relação às vagas postadas de trabalho. Então se você olhar aqui, a província do Quebec é a província onde tem mais vagas de trabalho pra essa área, seguindo da província de Ontário, seguindo da província de British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba e assim por diante. E certamente conseguir uma oferta de trabalho de um empregador canadense é uma das formas mais baratas de você conseguir imigrar pro Canadá. Isso porque essas empresas que precisam dos trabalhadores qualificados, elas acabam financiando a sua vinda aqui pro Canadá. Mas Lúcia, eles vão pagar pelo meu processo? Vai depender da empresa. Muitas empresas, elas não apenas pagam o seu processo, né, o burocrático, pra você conseguir o visto pra chegar no Canadá, como eles pagam a sua passagem pro Canadá, pagam toda a sua mudança, todos os documentos pra sua família. Isso vai depender claramente do quanto que essa empresa, ela vai querer você como funcionário aqui no Canadá. Mas há várias pessoas que conseguiram já chegar aqui no Canadá dessa forma, inclusive há empresas de recrutamento, que elas trabalham exclusivamente nessa área. conseguir trabalhadores estrangeiros, trabalhadores qualificados, pra que eles venham aqui pro Canadá pra preencher essa lacuna no mercado de trabalho. E uma dica valiosa pra você que tá procurando oferta de trabalho ainda do Brasil, é utilizar o Job Bank de maneira correta. Tem como você utilizar essa ferramenta pra saber se há oferta de trabalho de algum empregador que esteja querendo contratar um trabalhador estrangeiro pra preencher uma vaga nessas empresas. Então aqui no próprio site do Job Bank, você consegue encontrar vagas de trabalho pra estrangeiros, trabalhadores temporários estrangeiros aqui no Canadá. Então quando você seleciona esse tipo de pesquisa, não irão aparecer apenas as áreas que estão em demanda aqui no Canadá, mas as empresas que estão contratando esse tipo de trabalhadores. Então como por exemplo, tem aqui vagas pra truck drivers, que é caminhoneiros, essa vaga foi postada no dia 24 de maio. Tem machine operator, então na parte do Quebec eles estão procurando por machine operators, operadores de máquina. Tem também cook, que são cozinheiros. Percebam como essa área também é muito procurada. Aqui no Canadá, farm workers, pessoas que queiram trabalhar nas fazendas. Então food service supervisor também é uma área que está em demanda aqui no Canadá. Child caregiver, que nada mais é do que cuidadores de criança, babá, eles também estão procurando. Então nesse site você consegue encontrar várias vagas de trabalho que elas estão abertas para trabalhadores estrangeiros. Então essa é certamente uma das formas mais baratas de você conseguir chegar aqui no Canadá. É você sendo um trabalhador qualificado de uma área em demanda aqui do país. Como você pode observar no próprio site oficial do Canadá, há uma lista de profissões em demanda e há empresas que estão investindo nesse tipo de trabalhadores. Há vagas de várias áreas e de todas as províncias do país e essas empresas estão dispostas a contratarem trabalhadores estrangeiros. Então se você acaba sendo um desses trabalhadores, o que vai acontecer? A empresa aplica para o seu visto de trabalho ou essa questão burocrática acaba ficando contigo, mas é algo perfeitamente possível de se fazer, acessível de se fazer. Você chega no Canadá já com visto de trabalho válido para você trabalhar para uma empresa canadense. Então assim, você já vai ter trabalho, vai começar a ganhar em dólares assim que você chega aqui no Canadá e muito provavelmente a maioria das empresas elas também acabam possibilitando que o cônjuge também consiga um visto de trabalho. O visto de trabalho aberto, o Open Work Permit. Então esse trabalhador que acaba conseguindo uma vaga ele chega aqui no Canadá com visto de trabalho fechado para essa empresa. Já o cônjuge muitas vezes aí depende de vaga para vaga, de empresa para empresa, mas o cônjuge ele pode ganhar um visto de trabalho aberto e ele também vai poder trabalhar legalmente aqui no Canadá. Então dessa forma o seu plano Canadá ele fica mais palpável. Você consegue realizar ele com muito menos investimento. Então o que pode acontecer de você ter que fazer é cuidar de toda essa parte burocrática da aplicação do visto, da pesquisa, procura por vagas disponíveis aqui no Canadá. Então se você deseja vir aqui para o Canadá, você tem pouco dinheiro, mas você está decidido a conseguir uma job offer aqui no país, eu te convido, eu te encorajo a você clicar no link que tem aqui embaixo do Job Bank para procurar essas vagas de trabalho nessas áreas em demanda aqui do Canadá. Uma outra opção também, isso aconteceu com várias pessoas aqui no país, é que elas não tinham experiência profissional nessas áreas em demanda, mas eles pesquisaram o mercado de trabalho e decidiram mudar de área no Brasil e colecionar tempo de experiência de trabalho nas áreas em demanda aqui do Canadá. E dessa forma se tornar elegível então para uma dessas job offers, para uma dessas vagas de trabalho que estão disponíveis nas empresas canadenses. Então se porventura você hoje não trabalha numa área em demanda, você de fato verdadeiramente deseja imigrar para o Canadá, mas você não tem recursos financeiros, talvez essa seja uma opção. Você mudar a diária de trabalho para uma área em demanda aqui no Canadá para você conseguir se encaixar nessa opção, que é uma das formas mais baratas de você conseguir imigrar aqui para o Canadá. Então é possível sim, é uma possibilidade real você conseguir uma oferta de trabalho aqui para o Canadá, você não precisar passar pela via do college, que é uma das vias mais caras de você chegar aqui no país, não vir por uma universidade, você não ter que esperar pela Express Entry, que é o Programa Federal de Imigração. Você conseguir uma oferta de trabalho é sim uma possibilidade. Contudo, aí é preciso avaliar qual que é a sua disposição para você fazer isso se encaixar dentro da sua realidade. Há muitos requisitos, obviamente, para você conseguir se enquadrar nessas opções, mas isso não exclui o fato de ser uma oportunidade para as pessoas que estão aí, talvez sem esperança em conseguir juntar dinheiro para imigrar para o Canadá. E eu espero que as informações desse vídeo tenham sido úteis para você. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui para nós e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever, porque toda semana tem vídeos novos por aqui e se você quiser ser avisado, basta você clicar no sininho aqui do lado que você vai receber uma mensagem sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!